Bom demais ter uma piscina na sua casa, na sua chácara, para reunir a família, os amigos. A Gold Piscinas aqui na região do Ouro Verde tem piscinas de fibra de vários tamanhos e modelos com excelentes preços. Piscinas a partir de R$ 9,990 e esse valor já é com a instalação inclusa. Condição de pagamento imperdível, pode parcelar em até 24 vezes. E tem presentes para você que assiste ao N.O. Na compra de qualquer piscina você ganha um super LED, dois bicos de hidromassagem, uma cascata de inox e mais um kit de limpeza. E aqui você também encontra toda a linha de acessórios e produtos para piscinas. E mais, profissionais capacitados para a limpeza e a manutenção da sua piscina. Agende uma visita sem compromisso, eles vão até a sua casa. 19-3326-6687. Tem também o WhatsApp. 9-7409-5365. Gold Piscinas aqui na rua Armando Federico Renganeschi, número 18, próximo ao Terminal Ouro Verde. Gold Piscinas, cuidando do seu lazer.